Nada de areia Terturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem guerra De que adianto um dia, aperto e falo todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo viver sem o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só É buchada, é pirão, é macotó A bichinha acorda de manhã toda descabelada Com um bafinho maravilhoso Eu quero bem demais, moço É meu xadó Nada de areia Só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Apaixonado eu tô Querendo fazer tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo viver sem o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só É buchada, é pirão, é macotó E pra contratar essa banda maravilhosa, moço O número é 779-99-69-44-35 É, cê pode ver, cê botou no seu som, hein, pra agradar Um som mais suave também Nóis sabe que tocar um som suave também, ronjo Rolê de cidade de interior Os genóis não tá bom, não, só o mel Só copão e as vodka de sabor As prevessas de fibera e chapéu Duas buchas de chicreto já botei na minha boca Um ocão escuro que é pra elas ficar Rai Lucão, o sonzão, o sublime e o pretão E lá na carroceria jogando o reino no chão Ela movimenta no chãoра do tru, tru, tru E do embaçado, ela roçando na filéla Um pau tourando e eu pegando ela Um pau tourando Entra a Review E ela movimenta no ritmo, tru, tru E do embaçado ela pegando a filéla Um pau tourando, eu pegando ela Um pau tourando, eu pegando ela Un pau tourando, meu pegando ela Rolê de cidade de interior Os genóis não tá bom não, só o mel Só copão e as vodka de sabor As travessas de fibera e chapéu Duas buchas de chicleto já botei na minha boca Um ocrão escuro que é pra elas ficarem A elucão, o sonzão, o sobrinho e o pretão Tá na carroceria jogando o reto no chão Dentro da elucão, ela com firme e dando o vento Tudos, tudos, pinto e baço dela E o selo da viela, o pau torando E eu pegando ela, o pau torando Dentro da elucão, ela movimenta No ritmo, tudos, tudos Pedro e baçada, ela pegando na pimenta O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela Sucesso estourado, meu parceiro Lucas Bortinhos Tem que tá no repertório, rapaz Minha mulher cantando lá atrás Foi minha mulher, tá tomando banho ali agora Tirando o sal do tritito Fazendo preparo que o morante cancela Já tá no jeito aqui, ó Ai minha boca, meu Deus Quebrou meu dente, moço Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia, dá aquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia, dá aquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando Sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Isso aqui é uma voz, meu Isso aqui é uma potência vocal, meu Madonna, fico com o inveja Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Você é o rei da Cacimbinha, rapaz Puxa os céus do merda É ostentação demais De ninguém A época do cruzir Ficou foi bom Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai ficar no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Te chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É comigo, seu Prik e Tuarte Comprei um e provar eu faço tudo, vou te usar mais tarde Ah, vimadinha, bicho Esse é o swing É de alfacão, vem da Cacimbinha Isso que é a melhor canta do Brasil, meu Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai ficar no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Te chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É comigo, seu Prik e Tuarte Comprei um e provar eu faço tudo, vou te usar mais tarde Te chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É comigo, seu Prik e Tuarte Comprei um e provar eu faço tudo, vou te usar mais tarde Puxa, puxa, puxa só, jurubeiro E a novinha vai se balançando no paridão Chupando um pentaio Ai, moço e o rapaz ali no canto com o trem parecendo a churrasqueira Fazendo a fumaça do ele com o cara de cana na boca Escanário Guilherme, meu Pautorando, rapaz É, é, é Você é o rei da Cacimbinha, rapaz O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibido de luz apagada Sabe que eu só crie na despensa, não Tu pode vir sem dente e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na banda Mas ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Mas ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa É, moz, às vezes a corrente cai na segunda pedalada Mas o prazer é garantido O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibido de luz apagada Sabe que eu só crie na despensa, não Tu pode vir sem dente e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Depois de dois tadalos e riba dos meus peitos É dois tadalos e uma dose de cortesão com o cunhaço Mas ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa novinha se apaixona Isso é que é uma banda, mas é o rei da cacimbinha Um, dois, três, quatro Abre e fecha a ponta Ei, samba! Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Vira! Um, dois, três, quatro Vira! Três, quatro, vira! Três, quatro, vira! Ei! Nesse carnaval eu vou beber, beber Beber nesse carnaval eu vou sambar, sambar, sambar Nesse carnaval eu vou beber, beber Beber nesse carnaval eu vou sambar, sambar Um, dois, três, quatro Abre e fecha a ponta Ei, samba! Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Vira! Um, dois, três, quatro Vira! Três, quatro Vira! Três, quatro Vira! O nome do homem é rei do facão Sucesso, meu parceiro, rei do cantor, rapaz Nesse carnaval eu vou beber, beber Bebe nesse carnaval eu vou sambar, sambar, sambar Nesse carnaval eu vou beber, beber Bebe nesse carnaval eu vou sambar, sambar Um, dois, três, quatro, abre e fecha a conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, virou Um, dois, três, quatro, vira Três, quatro, vira Três, quatro, vira Essa música é um tratamento pra TDAH, né? É um treinamento Eu fiquei com a semana pra conseguir gravar Ela já tá agora Não é, Pipô? Tá brincadeira, moço Um, dois Quatro, não Um, dois Um, dois Bora, Juro Beba Puxa Já até merece a introdução, tu ímos? Ima Ai, pagas, danadas Elas tão chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problema Tão invadindo a cidade Elas não são brincadeira Todas com as caras de be Mas gostam da bagaceira Com drink de quartachupinha Mas não se gane, não Elas é tudo mais de fresca Mas atoram parede Oh, bebê É um gatuto que tá no comando Macetando De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho Coraçãozinho Mas tem um beco pra ajudar aqui, mas essa banda velha É uma desejada Ai, padas danadas, elas tão chegando na cena São todas poderosas, viciadas e problema Tão invadindo a cidade, elas não são brincadeira Todas com as caras de B, mas gostam da bagaceira Com drink de quartachupinha, mas não se gane não Elas é tudo mais de fresca, mas atoram para... Oh, bebê, é tudo que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, faz o biquinho pra quem tá amando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, faz o biquinho pra quem tá filmando É, 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 beijinho, né? Eu errei a letra aqui, foi mais velho, desculpe velho, desculpa, foi mal Se arreda nasce em mim, amor Lá em São Paulo, eu era de novo, amor Sou melhor cantor do Brasil Eu ando até ultimamente me escutando Vai entender o que é que eu mesmo faço Agora tô nessa música, tá, pô, querido? Ah, Maria, moça, isso aqui é uma... Ah, cresta Oi, os Bachman, oi os Bachman Pelo amor de Deus, me ajuda ainda não Pim, papaparopo Pim, papaparopo Pim, papaparopo Pim, papaparopo Pim, papaparopo Esse rei da cassiminha fazendo som Obrigado, meu filho Eu vim arrascar minha goela Cantando, tá, ó Fazendo som Rei da cassiminha fazendo som Rei da cassiminha fazendo som Fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Com o rei da cassiminha não tem hora pra acabar Por isso eu jogo com dança e dança Pode se jogar A alegria da night é fazer, fazer você dançar Pim, papaparopo Pim, papaparopo Pim, papaparopo Pim, papaparopo Obrigado, Daniel Pim, papaparopo 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 Deixa o som da música fazer você dançar Com o rei da caça e minha não tem hora pra acabar Por isso eu já não compro, dança e dança, pode se jogar Alegria da night é fazer fazer você dançar Viva paparoco, viva paparoco 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 Cê vira Cacirinha, é Na em São Paulo, eu era tenor, é Cê não cantei o piranha porcô nessa canção Que uma hora desce eu fico rasgando ela aqui Oh, I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a man to take my heart Sherry, Sherry, lady Like there's no tomorrow Take my heart, I'm losing Listen to your heart Sherry, Sherry, lady Tonight I will still love you If you call me baby Love me, I will soon Sherry, Sherry, lady Like there's no tomorrow Take my heart, I'm losing Listen to your heart Sherry, Sherry, lady Tonight I will still love you Have you called me baby Love me, I will soon Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a man to take my heart Sherry, Sherry, lady Like there's no tomorrow Take my heart, I'm losing Listen to your heart Sherry, Sherry, lady Tonight I will still love you If you call me baby Love me, I will soon Sherry, Sherry, lady Like there's no tomorrow Take my heart, I'm losing Listen to your heart Sherry, Sherry, lady Tonight I will still love you If you call me baby Love me, I will soon Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Sherry, Sherry, lady Comprei um ventilador Meu barraco Virou mais frio Tá calor demais Survaco Saco Suou Vem aqui Novinha Faz Eu, bumbum de ventilador 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 A banda pra papai vai Bumbum de ventilador Puxa o solo, jovem Isto é o rei da caciminha A banda de fazer Suar o suvaco Bota pra ferver Juleba Aí não, né Aí isso é bastante Não tá aguentando Nenhum Juleba Mas que calor é esse? Deus me livre Vem, Deus pai Comprei um ventilador Meu barraco Virou mais frio Tá calor demais Survaco Saco Suou Vem aqui Novinha Faz Tão Bumbum de ventilador É Ô, bumbum de ventilador Ô, bumbum de ventilador Vou dar aquela arriscada Ô Não É, bumbum de ventilador Vou dar aquela arriscada Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Girando Girando É, esse bumbum de ventilador A banda desse tamanho aí Você é melhor com ar-condicionado É O seu jovem Cede um concorre da Cacininhos Ô Boa Quê Tchau. 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 É, moz, coisa melhor na vida dos homos contemporâneos modernos de hoje é ter uma relinha, moz, depois que cê faz amor ela faz mingau e você consegue todos os objetivos de sua vida, rapaz. O iPhone 16 Foi a véia que deu Som do gozinho quadrado Foi a véia que deu Caixa bombox do lado Foi a véia que deu Gosta das novinhas Mas as coroas nós ama Mas gosta das novinhas Mas as coroas nós ama Tira a chapa e me mama 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 É, a bichinha tira a chapinha dela Bota no copinho d'água Água chega acordar verde no dia de manhã, moço É, tira a chapa e me mama 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 Tá frio, ela vai lá Pega um peito, faz logo um cachecol Não tem coisa melhor não, moço Eu adoro a pia velhinha, moço É, boquinha de viludo A roquinha do jacaré Foi a véia que deu O pé, um, tchu, um, tchu Aí também não, foi o rosto que deu Foi a véia que deu Nós gosta das novinhas, mas as coroas nós ama Nós gosta das novinhas, mas as coroas nós ama Tira a chapa e me mama 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 Se inscreva. Se inscreva.